Música Sonhos que brilham, eu não vim pra mim Mas sonhos que brilham, não podem morrer Pelo que seja compreendido, eu queira se manda Podem pagar de mil que quiserem, me obrigar a ficar sozinho Arrancando o que está comigo, eu vou revivir Olha eu aqui Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha glória Corpo até a vida espanhol e recebeu a minha glória Sempre que tenho feira, outra feira, eu vou aqui Olha eu aqui Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida Espanhol e acordeu o que eu me amo aqui Mas a memória tem, olha eu aqui Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida Mas a memória tem, olha eu aqui Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida imm Olha eu aqui, ninguém faz isso aqui de receber minha vitória Pois o teu filho do meu crescer é uma minha vitória É o meu filho do real da feira, eu estou aqui Olha eu aqui, ninguém faz essa boquinha na minha mente Que parou pra todos os que eu tinha por ti Mas a vergonha dele, olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Glória! Glória! Deus! Glória!